Alô, alô, marciano Tá cada vez mais alto no raciocite Down, 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 no raciocite Down, 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 no raciocite Down, 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 no raciocite Down, down, down Alô, alô, marciano Acquisita minha cruzona Cada um dos sim, todo mundo tá bom E mais que foi adotou É muito ero, e muito cifra, faria, porque Tá cada vez mais alto no raciocite Down, 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 no raciocite Down, 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 no raciocite Down, 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 no raciocite Down, down, down Alô, alô, marciano A coisa tá ficando russa Muita bagulha, muita bagulha O mundo começou a ficha Então, até sempre O arô, arô, marciano Tá cada vez mais alto no raciocite E mais que foi adotou Down, 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 no raciocite Down, 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 no raciocite Down, 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 no raciocite Down, down, down Alô, alô, meu tio Aqui quem fala é da terra Paparinha, estamos em terra Você não imagina louco Você é humano, dá a maior fissura por dentro Tá cada vez mais down Down, down, down Alô, 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 alô 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 Alô, 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 alô Alô, 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 alô Bravo! Aplausos Obrigado.